Até os panos de chão vão ficar brancos se você colocar creme dental na sua máquina. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica e a dica de hoje é de lavagem de roupa. Principalmente roupas que estão manchadas ou que é difícil a lavagem. Como panos de prato, panos de chão também, quem aí lava o pano de chão na máquina. Às vezes a gente coloca ali junto com tênis, com tapete e fica tudo certo, né? Só que às vezes é difícil de deixar eles limpinhos sem nenhuma mancha. Então essa misturinha vai ser pra você colocar na sua máquina e tirar as manchas das roupas. E ajudar também até a tirar o pelo, porque a gente vai ter uma misturinha pra tirar o pelo. Nessa misturinha você não vai precisar nem de sabão, nem sabão pó, nem sabão líquido e muito menos de amaciante. E suas roupas vão ficar perfumadas, macias e limpas. Por causa dessa dica aqui. É uma dica que a gente vai precisar de creme dental. Então já pega o seu aí. A gente vai utilizar duas colheres de sobremesa de qualquer creme dental que você tiver aí na sua casa, tá? Não tem preferência. Ah, enquanto eu vou pôr aqui o creme dental, eu já quero agradecer a uma inscrita que comentou pra mim uma dica pra diminuir o inchaço, pra melhorar aqui a questão dos olhos de ontem. No vídeo de ontem tava bem inchado, né? E eu segui e me ajudou bastante. Então, ó, muito obrigada minha querida, minha linda. Me ajudou, porque senão eu ia tá hoje com o zóio todo coisado de novo. E me ajudou. Ela falou pra colocar saquinho de chá gelado no rosto. E foi, ó, excelente dica. Tô falando que eu também aprendo com vocês, é só comentar aqui nos comentários. Agora aqui, ó, a gente vai pôr uma colher dessa daqui pequenininha de bicarbonato de sódio, tá? Essa misturinha aqui, eu duvido vocês conhecerem uma melhor. É excelente. Você põe na máquina que tudo vai ficar limpinho e sem nenhuma mancha. Pode pôr em toda a lavagem de roupa. É rapidinho, é fácil de preparar. E aí, ó, você mistura o bicarbonato junto com a pasta de dente. Nossa, Paula, mas só esse tantinho de pasta de dente vai limpar todas as roupas? Calma aí, gente. Calma, segura a emoção aí que não é só isso não. Tem mais coisa aí. Aí, ó, vai ficar uma pasta bem porosa, assim, ó. Pode ser pasta de dente colorida também, não tem problema, tá? Agora o que que a gente vai pôr? Eu escovava os dentes com isso daqui, sabia? Minha mãe falava que deixava os dentes branquinhos. Nem sei se é verdade. Se tem algum dentista aqui, deixa aqui nos comentários se isso realmente funciona. Que ela me fazia escovar os dentes com isso daqui. Agora aqui a gente vai pôr vinagre de álcool. Vinagre vai substituir o nosso amaciante. Pra quem não sabe, o vinagre de álcool, ele deixa as roupas muito, muito macias. Você vai pôr umas 100ml de vinagre, junto com essa misturinha da pasta de dente aqui. E vai mexer aqui até incorporar bem, tá? Vai ter aquela ação que vai subir, aquela espumona, mas não tem problema, ó. Bora lá. Pronto, ó. Ó como ficou. Ficou assim, tá certinho. Agora vamos pra segunda parte. E a gente vai precisar, ó, pra tirar os pelos da roupa e ajudar também na remoção de manchas difíceis. Porque ali quando a máquina ou o tanquinho estiver funcionando, essa buchinha aqui vai tá lá dentro e ela vai tá estragando a sua roupa, fazendo papel da sua mão. Só que, ó, eu comprei essa buchinha, não sei se vocês conseguem ver, mas lá dentro eu tenho uns negócios. Será que é bicho? Eu tô com medo. Será que é bicho que tem lá dentro? Eu acho que não é. É um negócio estranho, gente. Pera aí que eu vou tirar, tentar tirar aqui. Ó, eu virei com isso daqui, ó. Eu não sei o que que é isso, gente. Mas eu acho que eu vou tirar pra não deixar na máquina, né? Vou tá isso daqui na máquina, eu acho que não vai dar muito bom, não, ó. E veio um monte, um monte, um monte, ó. Veio quatro carocinho desse, ó. Quatro aqui dentro. Ficou um aqui dentro, mas eu não tô conseguindo tirar. E vai assim mesmo. A gente vai precisar, então, de uma buchinha vegetal. Essa buchinha vegetal, ela vai durar várias lavagens. Então, não precisa se preocupar com isso. Agora, ó, a gente vai precisar de metade de um... Sabe o que é esse daqui, gente? Sabonete. Esse daqui, ó, baratinho, cheirosinho. E a gente vai partir ele no meio. Paula, eu não tenho a bucha vegetal. Posso usar a bucha tradicional mesmo? Aquela verde e amarela? Pode usar sim, tá? Aqui, ó, você enfia o sabonete dentro do buraquinho. Pronto. Já colocou os dois sabonetes. E agora, bora lá pra máquina, né? Vamos lá. E... A máquina já tá cheia de roupa aqui, já prontinha pra lavar. Tem até toalha de banho, porque eu quis lavar essas roupas logo, né? E eu coloquei toalha de banho. Coloquei, fiz uma máquina só de roupa. E vamos pôr pra lavar e vamos ver se dá tudo certo. Deixa aqui nos comentários se você lava as toalhas de banho separadas. Às vezes eu lavo quando tem sol de cama, toalha de banho, essas outras coisas pra lavar, eu lavo a toalha de banho junto com essas peças. Mas como não tinha, que eu já tinha lavado no dia anterior, que tive que fazer uma máquina só disso, e aí eu esqueci de lavar as toalhas. A toalha ficou e eu coloquei aqui. Agora, a buchinha a gente vai pôr aqui no final. Então, ó, a misturinha a gente vai pôr aqui nessa gavetinha da máquina. Pode pôr direto nas roupas? Não, não pode, porque elas vão... Como tem pasta de dente, ela vai grudar e vai ressecar na roupa. Então, vai ficar grudada na roupa. Não vai funcionar desse jeito. Tem que ela ter que ser diluída com mais água. E como a máquina vai encher de água, a gente coloca aqui nesse lugar, que é a própria água. Você pode pôr quando a máquina já estiver cheia. Você põe, aí bonitinho, a misturinha, e a buchinha você solta ela no tanque da máquina. O sabonete que tá ali vai ser o suficiente pra fazer a lavagem das suas roupas, tá? Vai espumar bastante, sim, e vai ficar muito perfumada as suas roupas. E aí, você segue o programa que você faz aí na sua máquina. Ou o tanquinho, pode utilizar, sim. E se vocês quiserem colocar, que às vezes eu também coloco, um barbante na buchinha, pra você não esquecer de tirar ela na hora que a sua máquina for enxaguar, você pode pôr também, né? Porque senão a gente deixa aí a buchinha rodando, rodando, na hora que ele enxagua, na centrifugação. E aí, já viu, né? O negócio fica feio. E aí, moçada, vocês viram? Pasta de dente, deixa limpo até para o de chão. Então, você pode fazer uma máquina só com coisa branca, que vai ficar limpinho. Olha essa toalha aí, que eu vou mostrar pra vocês a toalha branquinha, como saiu da máquina. Ela tava com umas manchas bem tensas, bem severas, bem sujinha mesmo. E mesmo assim, ela saiu limpinha. Então, essa dica é muito boa. Pode ser tecido colorido ou tecido branco, tá? Deixa aqui nos comentários, se você conhecia uma dica melhor, comenta aqui bastante, tá? Que eu vou ficar muito agradecida. Quero agradecer todo mundo que ficou comigo até o final. Muito, muito obrigado. E até amanhã com mais uma dica. Um forte abraço e um grande beijo. Tchau! Tchau!